Saudações pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. A proposta desse vídeo hoje é um pouco diferente em relação aos demais. Em geral, vocês entram aqui para saber o que eu tenho para falar, o que eu tenho para opinar, para a gente trocar essa ideia sobre futebol. A ideia de hoje é eu saber o que é que vocês estão pensando a respeito de um tema, que é o tema do card do vídeo. Eu quero que você escale, e é claro que eu vou fazer isso também, quero que você escale o seu meio campo ideal do time do Grêmio. Você vai, nesse momento, baixar para a caixa de comentários aqui embaixo e você vai escrever o seu meio campo ideal do Grêmio. Qual é a sua formação ideal de meio campo do Grêmio? Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Porque nos últimos vídeos eu tenho feito algumas ponderações, algumas contestações a respeito do time do Grêmio, e eu vejo que, em geral, vocês estão comigo. Nós compartilhamos das mesmas observações, de que o Grêmio, quando fica muito velho, perde qualidade, quando tem muito veterano jogando, o Grêmio perde mobilidade. Eu faço essas colocações aqui e tenho visto que vocês estão concordando comigo. Então vamos lá. Vamos colocar o nosso meio campo ideal. Eu vou trazer aqui, claro, uma ideia, uma síntese daquilo que eu considero meio campo ideal, e estou pedindo para vocês fazerem o mesmo. Aqui embaixo, você desce o vídeo agora, caixa de comentários, no meio do caminho, claro, você vai parar para dar aquele like no vídeo, por gentileza, isso é bastante importante, e aí colocar o seu meio campo ideal. É o seu time, não é o time do Renato. Por que eu estou fazendo esse pedido, essa combinação? Estou tendo essa conversa com vocês. Porque o Maicon teve confirmado uma lesão de grau 1, o Grêmio não divulgou o seu prazo de retorno, mas lesão de grau 1, geralmente, vai ali de 10, 15, 20 dias, como o Maicon é um jogador já com histórico de lesões, o cara com uma idade mais avançada, não vai ser em uma semana que ele vai voltar a jogar. Então não vai ter o Maicon para esses próximos jogos. E eu considero que o meio campo do Grêmio sem o Maicon, ele é o meio campo que precisa preencher algumas lacunas. Ele precisa fazer ponderações, ele precisa de alguns complementos, porque não tendo o Maicon, você perde aquele cara que é um dos cérebros do meio campo. O outro é o Jean-Pierre, e eu falo sobre ele já já. Então você desce e coloca o seu meio campo ideal. O meu meio campo ideal sem o Maicon, com esses jogadores que o Grêmio tem, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, após Grêmio Juventude, pode ser que no final de semana, ou até segunda-feira o Grêmio anuncie alguém, aí a coisa pode mudar. Mas nesse momento, o meu meio campo ideal do Grêmio tem o Lucas Silva à frente da zaga, porque eu considero um jogador de força física, um jogador de marcação importante para o funcionamento, para a engrenagem desse meio campo. E mesmo tendo força física, mesmo tendo marcação, ele não é brucutu, ele sabe jogar, ele finaliza, mandou uma falta na Lua contra o Juventude, mas em geral ele finaliza muito melhor do que aquilo. Mas ele é um cara importante, dá passe longo, dá passe curto, sabe jogar. Ah, não tem muita mobilidade. Não, não tem. Mas para essa primeira função, eu não vejo ninguém fazendo isso melhor do que ele no grupo do Grêmio. À frente do Lucas Silva, dando mais liberdade, Matheus Henrique. Por que dando mais liberdade? Porque quando joga Maicon e Matheus Henrique, o Matheus ele fica um pouco mais, ele é mais tímido, porque ele entrega a bola para o Maicon e o Maicon sai pensando o jogo, sai distribuindo e ele segura. Agora, esse cara que vai pensar o jogo, esse cara que vai distribuir, vai precisar ser justamente o Matheus Henrique, já que mais uma vez o Maicon está fora. Então, meu meio campo parte desses jogadores. Lucas Silva mais posicionado, o Matheus Henrique saindo um pouco mais e o 10 tem que ser o Jean-Pierre. O Tassiano fez gol ontem, eu sei disso. O Isaac andou fazendo boas apresentações, eu também sei disso. Considero o Isaac mais um meia atacante, não acho que ele seja um meia pensador, também não acho que ele seja um centroavante. Acho que o Isaac é um meia atacante, é um meio termo entre o 10 e o 9. Não é ele, para mim, o cara ideal a jogar no meio campo e muito menos o Robinho, esse eu não vou nem considerar, tá? Então, o meu meio campo ideal é isso. É Lucas Silva, Matheus Henrique saindo um pouco mais e o Jean-Pierre de 10. Depois que o Jean-Pierre entrou, o Grêmio melhorou muito contra o Juventude. O Grêmio passou a ter inteligência, passou a ter distribuição, passou a ter foco, passou a ter um jogo mais centrado, um centralizador de jogadas com intensidade. Não ele correndo, porque ele, embora tenha a passada larga, ele não é um sujeito rápido, mas ele acelera o jogo quando possível, para o jogo quando tem que parar. Me agrada bastante o Jean-Pierre, não é de hoje que eu digo isso. Então, o meu meio campo ideal, ele tem essas três peças. O Lucas Silva, frente da zaga, claro, com a lesão do Maicon. O Matheus Henrique, no segundo posto. E o Jean-Pierre, para ser o cara, de fato, a pensar o time do Grêmio. Na frente, o meu centroavante, antes que perguntem, é o Turing, eu acho ele melhor que o Diego Souza. O Pepe, de um lado. E, de outro lado, quando puder jogar o Alisson, quando não puder jogar o Alisson, o Ferreira. Para mim, esse é o time ideal do Grêmio, do meio para frente. Eu quero saber o seu. Quero saber a sua colocação. Você vai escrever o seu time na caixa de comentários aqui embaixo. E eu vou curtir, eu vou ler, eu vou comentar. E a gente vai trocar essa ideia juntos. Porque eu tenho visto que nessas ponderações que faço sobre o time do Grêmio, eu tenho recebido um apoio muito grande por parte de vocês aqui do canal. E eu quero ver se as nossas ideias convergem nesse sentido também. Tá certo, pessoal? Não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Espalhe o canal, porque isso ajuda bastante. Traga mais gente aqui para o nosso canal, para a gente debater futebol sempre nesse alto nível. Esse canal aqui não é canal que toca corneta em A ou B. Não é canal de flauta. É um canal para a gente falar de futebol em alto nível. Sem cornetinha, sem flautinha, sem aquelas brincadeirinhas. Que até tem gente que gosta e eu respeito, mas para mim não levam a lugar nenhum. Tá certo? Então espalhe o canal, compartilhe, traga mais gente para cá. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e comente qual é o seu meio campo ideal do Grêmio. Valeu!